Programa Filhos do Rei, com Pastor Dilvani Nunes Sem delongas, vamos então de momento de reflexão A ministração de hoje tá forte demais pra você, pra abençoar a sua vida E o povo tá lá gritando, eu quero ouvir Deus falar, eu quero ouvir Deus falar Então, bora, momento de reflexão Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar Agora com vocês, momento de reflexão Meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão de hoje E eu trago uma reflexão poderosa De Deus pras nossas vidas Hoje Eu quero falar um pouco de confiança Quero falar um pouco de confiar O que você se diz ser de Deus Aí vai a minha indagação Você confia em Deus? Porque dizer eu sou de Deus é uma coisa E você confia em Deus? A ministração que eu vou trazer hoje, talvez você já deve ter ouvido algumas vezes por aí Porque ela é conhecida Mas é o que Deus colocou no meu coração pra trazer pra você hoje O Espírito Santo de Deus colocou dentro da minha alma Pra compartilhar com vocês Intitulado como Solta, acorda Conta-se uma história De um grande alpinista Que gostava de escalar muitos montes Montanhas De todo jeito Principalmente montanhas Coberta Coberta de neve E certa vez ele foi Escalar mais uma montanha E essa montanha Tava totalmente coberta Com muitas neves E ele disse Não, dessa eu vou escalar sozinho Eu vou subir sozinho Essa montanha E ele pegou o seu material Fez a sua oração até E começou a escalada Subindo Devagar Subindo Fincando os ganchos Em todos os lugares E cada vez mais Subindo Com isso o dia foi passando E ele tá subindo E foi chegando Os seus ganchos Acontece um acidente Um dos ganchos Se desprende Fazendo com que aquele homem Comece a cair E ele vem caindo Caindo Tentando se segurar E os ganchos vão se soltando Por causa do peso Do seu corpo Diz a história Que já estava Bem escuro Estava a noite Uma noite fria Estava começando já Uma neve mais forte E aquele homem Se vê diante daquela situação De noite Escuro E aquele acidente aconteceu Porque desde o dia Desde o começo do dia Ele tem tentado escalar E quando foi escurecendo Ele foi arrumar um lugar Pra se abrigar E quando ele foi tentar Arrumar esse lugar Pra se abrigar Já estava a noite E começou a cair E naquele breu todo Em meio da escuridão E a neve Ele foi caindo Caindo Até que chegou uma hora Que a corda segurou ele E ficou ali balançando Com medo E pensando Agora eu não estou enxergando nada Como eu vou Continuar essa jornada E se eu ficar pendurado aqui Está muito frio Está nevando E se eu ficar pendurado aqui Eu vou morrer Pensou ele consigo E ele então Ouve uma voz Que dizia pra ele Solte a corda Ou melhor Corte a corda E ele começou A repreender aquilo Ele disse Não Se eu cortar a corda aqui Eu vou cair Ribanceira abaixo E não tem jeito Não vai dar E a voz vinha dentro dele Corte a corda E ele começou a orar Dizendo Meu Deus Meu Deus Me ajuda Senhor Manda alguém E ninguém chegou Senhor Fala comigo E aquela voz Dando dele Corta a corda Não Isso não é de Deus Se eu cortar a corda Eu vou cair Daqui de cima Lá embaixo Eu vou morrer E aquela briga Aquela luta Ele Querendo Socorre A voz Dizendo Corta a corda Corta a corda E aquele homem Começa a ver A sua vida Passar diante A vida Dos olhos dele E dizer Mas Senhor Eu orei Quando eu fui subir Eu busquei A tua presença Eu sou teu servo Eu pedi pro Senhor Tomar conta de mim Senhor Agora na hora Nesse acidente A única voz Que eu estou ouvindo É a voz do diabo Senhor O diabo está mandando Eu me suicidar Cortar essa corda Aqui Senhor Eu sei que o Senhor Não mandaria eu Cortar essa corda E a voz dizia Corta a corda E aquele homem Falou Eu vou ficar por aqui Pendurado E ver o que vai acontecer Então a noite Entrou A madrugada chegou A madrugada chegou Até amanhecer Quando chegou amanhecer O resgate Foi chamado Acionado Perto do começo Das montanhas Pra socorrer um homem Que estava a 12 metros Que estava a 12 metros Do chão Morto Congelado Pendurado em uma corda Aquele homem Morreu a 12 metros Do chão Se ele tivesse cortado Aquela corda Talvez ele estaria vivo Pra contar essa história Corte A corda A palavra de Deus Nos diz A palavra de Deus Fala ao nosso coração No salmo 37 Versículo 5 Entregue o teu caminho Senhor Confia nele E o mais Ele o fará Eu quero falar Sobre confiar Em Deus Eu quero falar Sobre confiança No Senhor Nós dizemos Às vezes Que confiamos Em Deus Que acreditamos Em Deus Mas muitas das vezes Dizemos de boca pra fora E não acreditamos No poder de Deus Não acreditamos De que Deus Fala conosco Porque às vezes Como nessa história De hoje Deus fala com você Deus grita Com você E você não acredita Eu costumo dizer Que os cristãos Têm muito cristão Que é muito mais fácil Ouvir a voz Do diabo Do que ouvir A voz de Deus Tem um cristão Que é muito mais fácil Ele ouve o diabo E crê no diabo Do que ouve em Deus E crê em Deus Às vezes Deus diz pra você Que ele é contigo Às vezes Deus diz pra você Que ele vai te ajudar Que ele vai te fortalecer Às vezes Deus diz pra você Que ele vai te socorrer E você não acredita Aí vem o diabo E diz Eu vou te matar Eu vou te destruir Se suicida Separa Aí você ouve E pratica Já reparou isso? Que a tendência Das pessoas É acreditar mais No que o diabo E fazer Mais o que o diabo Manda fazer na mente Do que o próprio Deus O que Deus Manda fazer É que a gente tenha fé Porque confiar Confiar é ter fé Se eu não confio Eu não tenho fé Confiar é uma questão de fé Confiar é uma decisão de fé Confiar é uma opção de fé E a gente diz Eu confio em Deus E a Bíblia diz Que sem fé O homem não agrada a Deus Jeremias capítulo 17 Versículo 1 diz assim Bendito o homem Que confia no Senhor Cuja confiança É o Senhor É isso que eu quero Falar com você hoje Você confia em Deus De verdade Porque nessa história De hoje Nós olhamos para um homem Que até Se dizia cristão Que até orou a Deus Para poder fazer Aquilo lá Que ele gostava de fazer Mas quando ele se viu Diante de uma diversidade No meio de uma escuridão Sem ver O que estava acontecendo O que ele precisava Era só confiar Na voz de Deus Que estava falando com ele E ele não conheceu A voz de Deus Ele achou que aquilo Era o diabo E tem gente assim Que olha Tem gente que confunde A voz do diabo Com a voz de Deus E a voz de Deus Com a voz do diabo Tem gente Que o diabo Está falando assim Faz assim Você vai ser feliz Ah isso é a voz de Deus Voz de Deus E as vezes o diabo Está conduzindo você Às derrotas Conduzindo você Às falhas Conduzindo você A cair Conduzindo você A se destruir Conduzindo você E você Não é Deus É Deus Aí as vezes Deus vem Falar com a voz Eu não quero você Fazendo assim Você não é para ir lá Você não é para namorar com ele Você não é para fazer assim Você fala Não, esse é o diabo Esse é o diabo É o diabo Sabe por quê? Porque a gente sempre acha Que a voz de Deus É sempre aquilo que nos agrada A gente sempre acha Que a voz de Deus É sempre aquilo que Vai nos agradar Ah isso aqui é Deus Vai estar me agradando Isso aqui é Deus Ah é desse jeito Que eu quero é Deus É da forma que eu gosto Aí é Deus Deixa eu te dar uma palavra Profética para você hoje Deus nem sempre Vai te agradar Mas aquilo que ele falar Para você Talvez não vai Ser bom na hora Mas o que vem depois Pela honra e obediência Vai te trazer Um agrado bem melhor O diabo Ele pode te iludibriar Com as fantasias Loucas dele Te enganando Fazendo você acreditar Que aquilo que você Talvez está recebendo É de Deus Mas aquilo que ele Coloca na sua mão Sempre vai te tirar Da presença de Deus Aquilo que ele coloca No seu caminho Aquilo que ele coloca Na sua vida Aparentemente é tão legal Mas no final É te dividir Tirar Da presença de Deus Talvez você Me ouvindo agora E você sabe Que o diabo Colocou coisas Na sua vida Que te tirou Da presença de Deus Talvez você Foi uma mulher Você era um homem Cheio de Deus E veio uma situação Veio uma tempestade Veio um problema Que te tirou de Deus Que parecia ser de Deus Mas tudo que é de Deus Não vai te tirar de Deus Parecia ser de Deus Parecia Porque o diabo É aquele negócio Ele é igual bronze Sabe o que é o bronze O bronze Ele brilha como ouro Reluz como ouro Mas não é ouro Bronze é bronze Bronze é a imitação Mais barata do ouro A diferença do ouro Pro bronze É que o ouro Brilha, brilha, brilha O bronze Uma hora Começa a ficar verde É o que o diabo faz Seduzindo o povo de Deus Ele traz um brilho Um brilho Um brilho Um brilho Mas uma hora Ele começa a ficar verde Ele se revela E revela quem ele é E talvez você Caiu nos laços Nos encantos Do diabo E está me ouvindo Aqui hoje E talvez você Está me ouvindo Aqui hoje E talvez Deus Está dizendo Para você também Que é para você Confiar mais Que é para você Acreditar mais Que é para você Depositar a tua fé No Senhor Eu não sei Qual situação Que você está Qual complicação Que você está A história Que eu trouxe Hoje para você Foi essa Uma pessoa Morre Porque não tem Confiança no Senhor Uma pessoa Morre Porque não Deu ouvido A voz do Senhor Provérbios Capítulo 16 Versículo 3 Diz assim Confia ao Senhor As tuas obras E os teus pensamentos Serão estabelecidos Se eu for abrir A Bíblia Está recheada De palavras De confiança De Deus Provérbios 30 Versículo 5 Toda a palavra De Deus É pura É escudo Para os que Confiam nele Salmo 115 Versículo 9 Israel Confia no Senhor Ele é seu auxílio É o seu escudo A Bíblia Está gritando Para mim A Bíblia Está gritando Para você A Bíblia Está gritando Para nós Confia 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 E nós duvidamos Não pastor Pelo amor de Deus Eu confio Eu sou o cara Que eu confio Confia Confiar Quando tudo está tranquilo Confiar Quando a mesa Está farta Confiar Quando a conta Está paga Confiar Quando a dispensa Está cheia Confiar Quando o casamento Vai bem Até eu confio Mas quando A porta se fecha Quando quem você ama Vai embora Quando você é traído Quando os inimigos Os amigos somem Quando os amigos Se tornam inimigos Quando o médico Te desengana Quando a dor Não vai embora Quando te traem Te fazem mal Quando falam Por você Pelas costas Quando tudo Diz que não Será que a voz De Deus Te encoraja A prosseguir Como diz aquele louvor Quando tudo Diz que não Sua voz Me encoraja A prosseguir Eu não sei Querido Eu não sei Onde está O seu coração Eu não sei Como está A sua dúvida E se você Tem dúvida De alguma coisa Mas assim Como a Bíblia Eu venho Nesse momento De reflexão Gritar no seu ouvido Você precisa Confiar no Senhor Você precisa Entregar o teu caminho Ao Senhor Como diz o Salmo 37 Versículo 5 Entregar o caminho Ao Senhor E confiar nele Deixar Deus guiar Deixar Deus dirigir Como a canção Também que eu toquei Ainda pouco Aqui hoje Lá do barco É Jesus Mestre Me ensina A confiar No barco Da minha vida Em Suas mãos Os sonhos Do meu coração É isso É isso Confia a tua família No Senhor Confia a tua empresa No Senhor Confia no Senhor Pastor Como é que eu confio Minha empresa No Senhor Pastor Como é que eu confio A minha finança No Senhor Pastor Como é que eu confio Confia quando você honra O Senhor Seu filho é rebelde Sua esposa Não quer nada Com Deus Seu marido Não quer nada Com Deus E porque eles Não querem nada Com Deus Você também Deixa de querer Com Deus Você não confia No Senhor A minha forma De mostrar Para a minha família Que eu confio No Senhor É mesmo que eles Não queiram nada Eu vou continuar Confiando no Senhor Eu vou continuar Caminhando com o Senhor Eu vou continuar Indo para cá Do Senhor Eu não posso Desviar Porque a minha esposa Desvia Eu não posso Desviar Porque os meus Filhos Não querem nada Com Deus Eu tenho que mostrar Para meus filhos Que mesmo em meio A tempestade Eu continuo Confiando no Senhor Eu mostro A minha família Eu prego Para eles Sem palavras Que a confiança A minha confiança É depositada No Senhor Todos os dias Então minha irmã Tudo que está Te fazendo parar Está te fazendo dizer Para você Deixa de confiar Em Deus Deixa de acreditar Em Deus Deixa de acreditar Porque Deus Não vai fazer Talvez você já ouviu isso O diabo talvez Soprou isso no teu coração Que Deus não vai fazer Que Deus não vai fazer Que Deus não vai operar Que Deus não vai realizar Que Deus não te ama Que Deus te abandonou Que Deus te esqueceu Deixa eu te falar Deixa eu te falar uma verdade Desculpa A expressão altiva Mas se Deus não te amasse Se Deus te esquecesse O que eu estaria fazendo Aqui agora Por que você estaria Ouvindo esse áudio agora Por que Você vai dizer Não, por acaso Eu botei para ouvir Por acaso Eu me sintonizei Para ouvir Não tem por acaso Com Deus Deus cercou Você de uma forma Que você tentou Fugir para lá Para cá Para lá Para cá E Deus trouxe você Para ouvir Essa palavra agora Se você está ouvindo Essa palavra agora Ei Não tem por acaso Deus precisava Te cercar Ele fez alguma Estratégia Fez alguém Compartilhar Esse áudio Aqui para você Fez alguém Compartilhar Essa live Para você Fez você Sintonizar aqui Para ouvir A voz dele E para dizer Para você Viu Ei Filho Para de ouvir O diabo Ouça minha voz Corta a corda Confia em mim Confia em mim Entregue teu caminho Deixa eu controlar Esse negócio Solta o cabo Danau Põe o remo na mão E deixa eu navegar Navega comigo Confia em mim Essa é a palavra De Deus hoje Para você Essa é a palavra De Deus hoje Para nós Salmo 49 Versículo 6 Aqueles que confiam Na sua Confia Olha só Essa aqui é muito forte Aqueles que confiam Na sua fazenda E gloriam-se Na multidão Das suas riquezas Quando você confia No Senhor As suas finanças Você diz Confia em Deus Mas você não honra A Deus Na sua fidelidade Você não pode Honrar a Deus Com as suas ofertas Você não honra A Deus Com as suas finanças Você quer que Deus Seja o Deus Das suas finanças Mas você não honra A Deus Com as suas finanças As suas finanças Não glorificam A Deus Ah não pastor Eu ajudo o pobre Necessitado Ah pastor Eu ajudo O que você faz Pela obra de Deus O que você faz Pela casa de Deus Você quer que Deus Cuide das suas finanças Então invista As suas finanças Nas coisas de Deus Invista as suas finanças Na casa de Deus Na obra de Deus E você vai ver Que Deus vai responder Eu costumo dizer Que Deus é muito bom Para quem trabalha Com a finança Inteligentemente Você quer prosperar Nas suas finanças Mostra confiança Em Deus Sabe Sabe quando eu dizimo Eu dizimo todos os meses Obviamente Mas eu sou Por eu ser autônomo Eu tenho que esperar E chegar ao valor Completo para dizimar E as vezes Além do valor do dízimo Eu tenho que pagar Conta X Conta C Conta B Conta A E o dízimo Eu tenho que entregar Meu dízimo Porque dízimo A gente não paga Dízimo a gente devolve Dízimo não é uma paga Não é um boleto Dízimo é uma gratidão E eu quando eu olho Vejo que eu tenho Três, quatro contas a pagar E tenho que entregar Meu dízimo E o valor que eu tenho Na minha mão Não vai pagar Todas aquelas contas E eu falo assim Sabe o que eu vou fazer? Eu vou confiar no Senhor E eu pego O meu dízimo Que não paga Talvez não pagaria Talvez Alguma das minhas contas Que juntando Todas as minhas contas E o valor do meu dízimo Não pagaria todas as contas Eu pego o meu dízimo E pronto Entrego o meu sacerdote Pego minha oferta Faço uma oferta Porque eu quero multiplicar Eu quero prosperar E espero Porque não é só confiar Você tem que confiar E esperar A hora de Deus agir E eu confesso E eu confesso a você Meus amados Eu tenho visto E tenho vivido milagres Grandiosos no Senhor Aleluia Grandiosos no Senhor Quando eu faço desse jeito Eu entrego a minha fidelidade A Deus e digo Deus Alguém vai dizer Cara Mas você está dando Você está dando A sua A sua finança E vai faltar Não vai faltar Por que não vai faltar? Porque eu confio Por que dizer Que confio com a boca É muito fácil Eu tenho que confiar Com as minhas ações Cara Eu tenho que confiar Com as minhas ações Eu tenho que mostrar Que as minhas ações Confiam Mostrar para Deus Sabe Quando Deus chamou Abraão Para entregar o seu filho Deus não queria Isaac Deus queria ver O quanto Deus Quando Abraão Confiava nele Quando Deus disse Mata seu filho Vem lá Traz meu filho aqui Traz seu filho Mostra seu amor para mim Aquilo ali é teste de confiança Tanto que Abraão Quando vai subir um monte Ele confia tanto em Deus Que ele disse para os moços A gente vai lá em cima Mas vai voltar Mas espera aí Deus mandou você trazer O filho para matar Você disse que vai subir E vai voltar Mas como é que é? Eu confio no Senhor Deus não vai tirar o que é meu Deus não vai me prejudicar Ele só está me testando E Deus nos testa Na fidelidade das finanças Sabe Quer ter sua empresa? Então coloque sua empresa Na mão de Deus Faz sua empresa Ser uma dizimista Uma empresa dizimista Ah pastor É que eu tenho que pagar Muita conta Então você não confia Na força de Deus Você confia na sua força Você confia na clientela Que vai vir Mas você não confia Que Deus é aquele Deus Que vai trazer a clientela Que você precisa Você não sabe administrar Você está perdendo Você está falindo Porque a primeira parte Da administração De uma empresa É a prioridade de Deus A primeira parte De uma fazenda De uma colheita É o que? É separar a primícia Separar o primeiro A primeira parte É do Senhor O resto É colheita O resto É fartura Desculpe entrar Nessa área de financiar Era que muito crente Não gosta de ouvir Era que muito crente Não gosta De ser ministrado Sabe por quê? Porque crente Quer melzinho na chupeta Porque muito crente Quer só que Deus Dê 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 Pronto Tá aparecendo Aquele negócio De telefone D D D D Deus prova Deus prova Quando Deus chama Abraão 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 Quero oferta Abraão Quero oferta Mas quando Deus Pede oferta Abraão Deus não queria Abraão Nem oferta de Abraão Deus queria Perdão Deus não queria oferta De Abraão Deus queria Abraão Deus queria ver O quanto Abraão Confiava nele Deus queria ver O quanto Abraão Confiava nele Porque quando eu entrego Quando eu entrego a minha fidelidade Quando eu entrego a minha primícia, meu dízimo Quando eu entrego a minha oferta Alguém vai dizer, Giovanni, vai faltar Meu filho, eu confio no Senhor Porque quando eu pego o que é do Senhor E eu gasto, quando eu pego aquilo que eu podia dar na obra do Senhor Aquilo que eu podia sustentar a minha igreja Aquilo que eu podia entregar ao meu sacerdote E não dou Porque eu tenho que pagar as minhas contas Eu tenho que pagar, e eu estou dizendo Gente, leva a mão não, Deus é bom Mas tem uma coisa aqui que eu vou dizer para você Eu preciso pagar minhas contas, então eu tenho que me resolver aqui Depois que sou abrador para Deus, então eu não confio em Deus Eu não confio em Deus Eu tenho um Deus que eu não confio Eu tenho um Deus que eu não acredito Como é que eu vou acreditar nesse Deus Dizer que eu acredito em Deus, ter fé em Deus E fé, sem fé não agrada a Deus Sem fé o homem não vale lugar nenhum Sem fé não prospera, sem fé não multiplica Sem fé não tem realização de bênção Como eu vou dizer para Deus, Deus Eu tenho que pagar, olha aqui, a gente ouviu um testemunho aqui hoje Da irmã contando aqui no rádio, o quê? A irmã é uma mulher de Deus Sempre que pode estar aqui ofertando aqui na rádio Sempre que pode estar aqui Ela disse aqui no rádio hoje Pastor, estava com a conta lá O papel da água, né, que ela disse Atrasado Ia cortar minha água, pastor Fui para o meio da praça Sentei para falar com Deus, mas na praça E Deus falou o quê? Volta para casa, minha filha Deus disse, confia É porque você é fiel Você honra a Deus E voltou para casa Quando voltou para casa As mulheres chegou junto Quando chegou junto Chegou com o dinheiro da conta E o dinheiro sobejou A semana inteira Ainda sobrou no final de semana todinho Sobrou a grana Pagou conta Pagou isso, pagou aquilo Comprou aquilo Por quê? Porque Deus sobeja naqueles que confiam, meu amado Então eu quero convidar você hoje A entregar a sua empresa na mão do Senhor Pastor, como é que eu entrego a minha empresa na mão do Senhor? Entregando a fidelidade da sua empresa Dizendo o Senhor Ai, minha empresa gera X Eu vou entregar X da minha empresa Pastor Você confia ou não confia? Olha, meu tempo já está acabando Mas você está começando E eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir essas verdades Mas essa verdade é a verdade que liberta Eu quero declarar que Deus vai trazer um tempo de prosperidade sobre sua empresa Deus vai trazer um tempo de prosperidade sobre sua casa Eu não sei por que eu entrei na área das finanças Eu gosto de falar de finanças Porque eu vivo uma bênção financeira na minha vida Cada dia Porque eu aprendi Que quanto mais eu entrego Quanto mais eu sou fiel Quanto mais eu honro na minha primícia Ao meu sacerdote Mais eu vejo meu celeiro sendo próspero Mais eu vejo a minha casa sendo abastecida Mais eu vejo milagres financeiros acontecendo Porque você só colhe aquilo que você semeia E detalhe Não adianta você dizer Pastor, eu vou administrar Se você não é sacerdote Se você não é sacerdote da sua vida Você não pode administrar sua finança Eu não administro a minha finança Eu não administro meu dízimo Eu não administro minha oferta Quem administra meu dízimo Minha oferta é meu sacerdote Eu dou na mão dele Pronto, acabou Eu administro o dízimo Minha oferta Diz minhas ovelhas na igreja Que eu faço parte Mas a minha Minha finança Tem muitos sacerdotes Eu não vou administrar minha finança Aqui Você está comendo caroço Sacerdote A sua finança A minha finança Giovanni Nunes Pastor, o que você faz da sua finança? A minha finança eu administro Depois que eu entrego meu dízimo Aí eu administro Pra dentro da minha casa Mas eu não administro O meu dízimo O que é administrar seu dízimo, pastor? É fazer com o meu dízimo O que eu quero Não, meu dízimo Eu dou na mão do sacerdote Quem tem que administrar O meu dízimo A minha fidelidade A minha oferta As minhas finanças Que eu dou lá Pra cá É o sacerdote Eu não tenho que dizer Sacerdote, estou te dando X valor Você vai investir aqui Vai pagar aquilo Não posso dizer Sacerdote, está aqui Eu só quero uma coisa Uma palavra profética De benção na minha vida É o que eu queria Acabou A minha história muda aí Estou te contando A minha vida mudou aí A minha igreja mudou A minha igreja é dizimista Eu dou o dízimo na minha igreja Eu dou o meu dízimo junto Assim, ó Toma Pastor, mas faz falta? Não faz não, filho Fazia falta Quando eu não entregava Fazia falta Quando eu queria administrar Até o que não era Pra me administrar Então para de querer administrar Aquilo que não é seu Pra você administrar Você tem que administrar Aquilo que é seu Dos 90% Porque os 10% Quem administra É o sacerdote Pai Espero que o seu povo Esteja entendendo Essa palavra No nome de Jesus Confia no Senhor Ou não confia, meu amado Confia no Senhor Ou não confia Eu quero te perguntar Você confia ou não confia? Fica com essa palavra, meu filho Se você está na beira da morte Corte a corda Confia Corte a corda Corte a sua aliança com o diabo Se alinhe com Deus Corte a corda Corte a corda da miséria Corte a corda da crise Corte a corda E deixa tudo na mão de Deus Corte a corda E que Deus vai fazer Esse é o momento de reflexão Eu sou o pastor de Vani Nunes Se você quer receber Administrações poderosas Verdadeiras Fortes como essa É só você Entrar no nosso grupo Do WhatsApp Nosso grupo não é um grupo De bate-papo É apenas um grupo De recebido Onde eu ministro diariamente Palavras como essa Que você está acabando de ouvir Verdades como essa Se você quer fazer parte Desse grupo E receber palavras gratuitas Como essa Para edificar sua fé Baixe agora O nosso aplicativo Rádio Pleno Ou vou na Play Store Baixe o aplicativo Quando você baixar O nosso aplicativo Você vai lá No menu do aplicativo E procura lá Grupo de administrações Clique lá no grupo De administrações Automaticamente Você vai entrar No nosso grupo E vai receber gratuitamente Todas as administrações Pregadas diariamente Aqui na programação Os nossos links de programa Os nossos links de culto À noite Que Deus abençoe a sua vida Até uma próxima oportunidade Corta a corda E confia Porque o mais Ele fará por você Graças e paz Shalom Shalom Agradeço titular